O assunto da aula anterior que é a questão da autocorrelação espacial mas nós vamos fazer uma prática mais aplicada Então antes da gente começar a aula eu aproveitando para dar um pouco de tempo para alguém mais que estiver chegando nós vamos tentar lembrar um pouco o que nós vimos na aula passada Nós vimos a questão de que os dados espaciais eles têm certas características que mudam ao longo do espaço e que às vezes, por exemplo, se um certo tipo de dado de atributo tem uma distribuição, por exemplo, gradual ao longo do espaço ou que se muda conforme se aproxima de uma certa direção você vai ter características desses dados que não vão ser aleatórias Então, por exemplo, as ferramentas convencionais em estatística não vão funcionar tão bem Nós vimos também, então, algumas formas de quantificar isso Vocês lembram que a gente viu o índice de Moura? Alguém consegue falar o que é o índice de Moura? O que ele... O que ele significa? Não, gente? Isso, normalmente entre um elemento e os seus vizinhos, né? Que nós vimos Exatamente E nós vimos também a diferença entre índices globais e índices locais Alguém pode explicar a diferença? E, por exemplo, o índice global de Moura e o índice local de Moura? Difícil? Não, esse segundo é o índice, não é? Isso, exatamente Aí ele ficou naquela parte total Não acontece com cada... Cada elemento separado E o global vai dar um índice para o mapa inteiro Um resumão, né? Além disso, na aula passada Vocês lembram que a gente viu o diagrama de espalhamento de Moura? Que é a que dividia O... Num eixo, tá? O valor da variável No outro eixo, o valor dos vizinhos O valor médio dos vizinhos E que a gente conseguia classificar, por exemplo Num quadrante Valor alto-alto Quer dizer, quando o valor é alto No elemento e também é alto nos vizinhos O baixo-baixo Quando o valor é baixo no elemento Também é baixo nos vizinhos E aqueles valores que são opostos, né? Baixo-alto Ou seja, o elemento tem um valor alto Os vizinhos são baixos E o alto-baixo O elemento tem um valor alto Os vizinhos são baixos E que a gente pode mapear isso Certo? Todo mundo lembra? Nessa parte? Tá? Opa! Será que tem gente colocado daqui a duas horas? Quatro horas Tá ótimo Então tá É... E nós vimos que não basta só fazer um índice Que a gente também pode fazer um teste de significância Desse índice Ou seja, pra saber Até que ponto O nosso índice É um fruto da casa Que é esse valor Ou se realmente Ele expressa algo Que realmente está acontecendo Na nossa população Que a gente está estudando Certo? Nós vimos, inclusive, como que mapeia isso E no final da aula a gente Viu o... Rapidamente O correlograma e o variograma Alguém lembra O que que eles fazem? O correlograma e o variograma? Finalzinho da nossa aula Difícil? Tá confiando rápido O variograma e a... O comportamento Alguém dos fatos Aham Essa é a prática do hundão Sim Exatamente Ele mostra como que No caso do variograma Seria a variância E no correlograma A autocovariança A autocorrelação Como que ela muda Em elementos que estão em distâncias diferentes Então, por exemplo A ideia é que normalmente Na maioria dos casos O vizinho mais próximo Vai estar bem parecido, né? Vai variar de uma maneira semelhante Enquanto os vizinhos Que estão longe Vão mudar de uma maneira diferente Vão... Não... E algumas vezes Vai chegar a ser tão distante Que aí você não consegue... A distância para de ser importante pra você Você pega dois elementos muito longe Você não pode... É difícil até de falar Qual... Como que essa distância vai influenciar Às vezes vira quais... Que dois valores aleatórios Sabendo um Você não consegue saber o outro Certo? Então agora Nós vamos pra... Trabalhar na parte prática Nós vamos trabalhar com esse software aqui O Geoda Aqui é a página inicial O website deles Tá na versão 1.8 Só que... Infelizmente A versão que o pessoal instalou aqui Acho que é a versão anterior E... Aí eu preparei a aula na versão nova Então talvez... Pode ter alguma diferençazinha Vocês vão ter... Que aí vocês me falam Mas não é nada que... Que seja tão difícil de... De... De trabalhar não Só a última aula Porque... O último conteúdo É que é justamente Só nessa versão nova Que tem o correlograma Essa versão que tá no computador Aqui de vocês Não tem Aí... Eu ainda tô pedindo Pro pessoal da informática Atualizar Mas acho que isso não é tão fácil Assim Dar um trabalhinho Eles... Atualizarem todos os... Os programas Então... Eu vou continuar batalhando lá Mas... Depois vocês vão ver Que não tem nada de tão difícil Inclusive assim Se vocês quiserem Por exemplo Instalar em casa de vocês O computador de vocês Vocês peguem a versão mais nova Que aí vocês conseguem Trabalhar de uma maneira melhor Tá bom? Um software livre Um software livre Só entrar no site geodacenter.github.io E aí... Vocês já... Vocês podem baixar O programa nem é muito pesado não Bom... E o... A fonte de referência Pra usar o Geoda É esse livro Exploring Special Data É um livro em inglês Não tem nenhum livro Em português Explicando como funciona o Geoda Mas ele é muito didático Assim Ele é praticamente um tutorial Então pra cada função do Geoda Ele explica Clica aqui Isso aqui que você está vendo Você interpreta desse jeito Faz isso Faz aquilo Então se em algum momento No trabalho de vocês Se tiverem alguma dúvida Sobre como que Utiliza certa função Vocês olham no livro lá Ele vai mostrar passo por passo Como é que faz Também Nos slides da aula também A gente também vai explorar Passo por passo Então também vocês não precisam Preocupar muito não Vocês vão ver que não tem nenhum mistério Bom... Então eu vou pedir pra todo mundo Pra todo mundo Primeiro Vocês vão entrar na pasta aluno Na pasta aluno Ele tem compartilhado Vai ter uma pasta Que vai chamar Aula 9 Autocorrelação prática Vocês vão copiar Essa pasta Pro computador de vocês Tá bom? Não morram Só copiem a pasta O nome da pasta? A pasta Acho que chama... Já não Eu estou com o nosso líquido espacial Isso Aí vocês copiem Na verdade Ela praticamente tem Um arquivo shapefile Que é o que vocês vão trabalhar Tá bom? Então todo mundo vai abrir o Geoda No computador de vocês E... Oi? Desculpa? MTI Tá no 0.9 Isso 0.9 Exatamente MTI compartilhado Desculpa A pasta Você achou a MTI compartilhado? Isso Aula 9 Autocorrelação E qual que é o arquivo? Copiar a pasta inteira Isso Que na verdade é um arquivo shapefile Então ele tem vários arquivinhos Vinculados Então todo mundo abrir no Geoda Então abrir o Geoda Vai ter Uma... Vai entrar em File New Project Para abrir um novo arquivo Então tem uma função que se chama Abrir o projeto como O shapefile Tem uma... Também pode ser essa Porque aí a gente vai abrir a partir de um shapefile Que é Município Zágua 2010 WGS 84 Certinho? Todo mundo conseguiu abrir? Abrindo Vocês vão Abrir um mapa Vai abrir uma janela com mapa Não é isso? O menu de cima vai ser um pouco As figuras são um pouco diferentes Esse aqui é o da versão nova Que vocês veem da versão antiga Mas não vai ter tanta... É praticamente a mesma coisa Aí criando... Abrindo o mapa Vocês vão ver assim Vai aparecer o mapa do Brasil Verdinho E vocês podem clicar com o botão trocado Em cima do mapa O botão direito E mudar o tipo de mapa Change Current Map Type Para vários tipos de visualização diferentes Tem então por exemplo Standard Deviation Que é desvio padrão Por exemplo vocês vão ver que Vocês vão ter que escolher uma variável Aí eu vou pedir para vocês escolherem A que chama consumo 1 Eu acho Ou consumo né Que é o do consumo de água Pela população Tem consumo e consumo 2 Consumo 1 Consumo 1 Consumo 1 é pela população total Senhor eu não estou conseguindo abrir aqui Não? Vamos lá Aqui eu tenho que selecionar Para abrir ele O que você vai ter Pode ser Pode ser Já Você já comprou né Sim E aí Vai aí Isso Esse vai abrir Abriu? Abriu Tá aí Ótimo Então tá Todo mundo conseguiu abrir? Não Eu estou achando Alunos Alunos Não é no data drive não No alunos Alunos Isso Ele tem como tirar desse aqui Alunos Copia essa pasta Isso Exatamente Aí copia a pasta E aí você vai abrir E aí você vai abrir com o geoso Entendeu? Então Vamos lá É Vocês podem por exemplo Além do Standard Deviation Você pode por exemplo Quantil Que é um outro tipo Natural Brakes Eles podem ir testando vários deles Então a gente tem por exemplo Com o Standard Deviation Que é o desvio padrão As classes São geradas a partir do desvio padrão Então quer dizer De uma classe para a outra Dá um intervalo que seria exatamente um desvio padrão Bom dia Laura Bom dia Nós estamos trabalhando hoje com o geoda Então vou pedir para você Pegar o computador Né O arquivo está na Tem o arquivo que a gente vai trabalhar Está no MT compartilhado Alunos Aula 9 Aí você copia para o computador E abre ele com o geoda Tá bom? Abre o geoda e Vamos ir trabalhando junto Tá bom? Beleza Então Cada classe Por exemplo O vermelhinho Seria o intervalo correspondente A um desvio padrão Dentro da sua amostra Então Ele é bem interessante Para trabalhar Mas a gente também pode Fazer outros tipos de mapa Por exemplo Esse aqui é o quantil Mapa na forma de quantil Todo mundo pode Gerou? Consegue gerar? Clica com o botão trocado Vai em quantil O que que o mapa de quantil faz? Ele mostra É Uma quantidade de elementos Iguais para cada classe Sim Qual o número que coloca Para o mapa de quantil? Da mudança São de 2 até Pode colocá-lo 5 ou 10 também Pode ser A diferença que vai fazer Justamente Se você vai dividir Por exemplo Todos os seus elementos Em 5 quantis Por exemplo Seria Se você tivesse 100 elementos Seria Do menor Até o vigésimo Do vigésimo Até o quadragésimo Até o sexagésimo Assim por diante Então A ideia Do quantil É que ele te dá Uma visão Mais balanceada Do mapa Balanceada Do ponto de vista Assim As vezes não vai ter Por exemplo Só um ou dois elementos De uma cor Que depois tem que ficar Caçando ele O seu mapa Ele fica colorido De uma maneira homogênea O desvio padrão Ele é interessante Por exemplo Para você ver Por exemplo O outlier Ele vai visualizar Com uma cor diferente Só aqueles elementos Que estão mais Super menores Ou super mais altos E aí A maioria dos elementos Que estão entre um desvio padrão Por exemplo Eles vão estar Em uma cor mais neutra Uma cor no meio Da sua escala E os Já as pontas Vão ter muito menos elementos Então serve para você Visualizar aqueles valores Que são muito Mais altos Ou muito mais baixos E a gente Queria mostrar para vocês Também A função de cartograma Então vocês vão em Mafa Cartograma E Vocês conseguem Gerar um cartograma Da variável de vocês Está conseguindo abrir aí? Está ligado Está ligado? Então se você puder ir acompanhando O que a gente fez A gente simplesmente Até agora A gente abriu O arquivo Feio File New Project E abriu O ShakeFile Depois a gente Abriu um mapa Como esse A gente clicou Com o botão direito Em cima do mapa E visualizou De maneiras diferentes A variável de consumo De água Consumo zero Consumo um Que é a variável A gente viu Na forma de classe Por desvio padrão E por quantil Certo? Bom E agora a gente viu Por cartograma O cartograma Vocês podem ver As bolinhas maiores Ficam Que seriam Os Outliers Que seriam Os Os valores Maiores Eles são em Tamanho Maior Enquanto Os valores Menores Ficam a bolinha De tamanho Menor A ideia É dar uma Se você muda Um pouco A forma Do mapa Se vocês verem A forma Do Brasil A parte de baixo Era afuniladinha Quando chega aqui Ela fica mais Cheinha Mas ele tenta Manter um pouco A localização No máximo possível A localização Relativa Dos elementos É uma maneira Assim De brincar Muda um pouco A forma Mas você Vê de uma maneira Um pouco Diferente E aqui O norte Fica meio vazado No final As contas Bom E a gente pode fazer Uma análise Exploratória De gráficos De estatística Então Vocês veem Aqui em Explore No menu E vocês podem Criar histograma Box plot Diagrama de espalhamento Que é o scatter plot Então eu vou pedir Para vocês Gerarem Esses gráficos Pode gerar Um histograma Pode gerar Um box plot E no No diagrama De espalhamento Vocês podem escolher Por exemplo Duas variáveis Por exemplo A renda E o E o consumo Por exemplo Certo? Aqui está A renda Peno IDH Mas vocês podem Escolher qualquer variável Só para vocês verem Como é que funciona O que vocês podem ver? No box plot Ele gera uma bolinha Essa bolinha É a localização Da média Lembra que o traço É a mediana Do box plot Todo mundo lembra Como é que Funciona o box plot E aí vocês conseguem ver Também os valores Discrepantes Também São Quando você passa Daquele De uma vez e meio O intervalo Interquartil Que é esse daqui do meio Que é Do início Até o final do quadrado Vocês lembram disso Direitinho? Você calcula Essa distância aqui Multiplica por um e meio E aí você chegou Nesse limite O ponto que está Desse limite Para cima Seriam os Valores discrepantes Atípicos E quando gera O diagrama de espalhamento Todo mundo gerou O diagrama de espalhamento O que vocês veem? Que ele gera Uma linha Que é uma linha De tendência E ele gera Certos valores Aqui A gente vai interpretar A gente vai interpretar Esses valores Melhor Depois das aulas Sobre regressão Mas Algumas coisas Vocês já sabem Desses valores Primeiro Vocês tem aqui O número de observações Aqui no canto De cá O R2 Vocês lembram que a gente Estudou Coeficiente e correlação Não é? Mostra como as variáveis Estão relacionadas Umas com as outras O R2 É justamente Você elevar O índice de correlação Ao quadrado E qual que é o significado Vocês lembram O significado do R2? Alguém lembra? Alguém lembra? R2? A coisa que tem Que explicar Nela ser Exatamente Como que a variação Nenhuma variável Explica a variação Na outra Então se esse aqui Por exemplo Vamos supor que esse aqui Deu 0,14 Significa que a variação Na renda Explica 14% Da variação Do IDH Certo? E Tem umas outras aqui Por exemplo Outra que é interessante Seria a A curva Seria assim Uma unidade Nessa variável Muda Mudaria tantas Unidades Nessa variável De cá Que é justamente A inclinação Dessa curva aqui Da linha reta Certo? Bom Então agora A gente pode brincar Um pouquinho mais Com esses Com esses elementos Vou pedir para vocês Por exemplo Para clicar Em uma das barrinhas Do histograma E ver o que acontece No mapa Então Vocês conseguem ver Por exemplo Os valores menores Aqui que estão clicados Aqui Seriam esses aqui Vocês podem Por exemplo Ver os valores maiores Também né Vocês clicam nos valores Maiores Vocês veem Onde que eles Estão localizados No mapa Laura Você conseguiu? Estou abrindo Estou salvando agora Tá Desculpa Ana Nós estamos trabalhando Com o Geoda Na aula de hoje Então Você está ligando O computador ainda Então você vai fazer O seguinte Vai ter uma pasta Que chama MT compartilhado Você vai Entrar nessa pasta Que está na pasta Alunos MT compartilhado E o arquivo Que chama 09 Aula 9 Autocorrelação Você vai copiar Essa pasta inteira Para o seu computador Vai abrir o Geoda Que é o programa Que a gente está Trabalhando hoje E vai clicar em Novo projeto E mandar Abrir O arquivo Que está na sua pasta Que é um ShakeFile Tá bom? Tá Bom Se tiver qualquer dúvida Me fala Tá bom? Que aí a gente vai Até agora O que a gente vê Se a gente só Abrir o mapa E está explorando Como que a gente Visualiza os mapas dele Você pode ir acompanhando Também Tá bom? Se você quiser Sentar com alguém Que está fazendo Também Para ir acompanhando Enquanto está ligando Fica à vontade Tá Ótimo Beleza Então vamos lá Também no Boxplot A gente também pode fazer A mesma coisa De seleção Vou pedir para vocês Por exemplo Selecionar os valores atípicos Aqui no Boxplot E ver como que seleciona No mapa Todo mundo conseguiu? Aí vocês veem Por exemplo Onde que estão Os valores ativos? Veio que muitos São as capitais A gente tem Distrito Federal São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Vila Velha Aqui provavelmente Florianópolis Já começa a conseguir Interpretar Algumas coisas Onde que estão Os valores Atípicos De consumo de água Lá Está conseguindo abrir? Conseguiu abrir o mapa? Conseguiu Abri o Boxplot Agora E estou usando Essa variável Pode ser Ou então Se você quiser Pode ser Outra variável A gente estava Olhando no início O consumo de água Pode ser Também Não tem problema Aqui a gente está Só aprendendo a fazer Uma análise exploratória Dos dados Você conseguiu Abrir também O histograma? O histograma não Eu abri os anteriores Tá Análise por corretivo De por desvio padrão Ótimo 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 A gente vai voltar Nos outros também Então É histograma Você pode mandar gerar Também Que é aqui em Explore histograma Que você pode Você pode selecionar Uma barrinha E você vai ver Que vai selecionar No mapa Tá bom? Ah tá Eu fiz agora Certo? Certo Então tá E Então a gente vai Trabalhar com Preparação dos dados Agora que a gente Aprendeu a explorar Né? Os dados Agora a gente vai Trabalhar Com Ah e tem outro Aqui no Vamos Todo mundo gerou O diagrama De espalhamento Você pode selecionar Também Por exemplo Alguns valores Do seu diagrama De espalhamento E visualizar no mapa Da mesma maneira Fizeram aí? Conseguiram? Geoda? Você vai em New project Ou new project As shapefile Tem algumas Algumas opções Assim Aí você vai Abrir o arquivo .shp Que tá dentro Da pasta Que você copiou Conseguiu? Abriu o mapa do Brasil? Sim Ótimo Então tá Então Vamos lá Vamos Então assim Só passando Você pode clicar Com o botão direito Do mapa Em cima do mapa Pra gerar Visualizações Das variáveis E no menu Explore Que a gente já Já viu Você pode gerar O histograma O box plot E o diagrama De espalhamento Tá bom? Outra coisa Se vocês quiserem Mudar a variável Que vocês estão Vendo no mapa O que vocês fazem? Vocês simplesmente Criam em Clicam em Temeless Que é sem tema E aí mandam Escolher uma outra Visualização Na hora que for Criar a nova Visualização Você pode Selecionar Uma nova Variável Tá? Porque as vezes Acontecia que Algumas pessoas É Tentam Entrar numa Variável E aí Depois não conseguem Mudar pra Ver outro tipo De variável É só você Sempre voltar Pra timeless Que aí Zera a variável E aí você Inicia sua Visualização De novo Certo? O senhor Se mudar E no mapa As outras As coisas Que a gente mudou Não mudam Automaticamente Tem que fazer Outra vez Bom, agora Pode dar uma olhada Se atualiza Automaticamente Não atualizou não Então tá Exatamente Mudou a variável E se começa de novo Isso, exatamente Por enquanto A gente está trabalhando Com análise univariada Variável por variável Depois a gente vai Trabalhar com mais variáveis Bom Então Já Passamos Passamos aqui Aí Ana Você pode Por exemplo Você clica no histograma Manda gerar o histograma E clica na barrinha Aparece no mapa Selecionado Selecionou Por exemplo No boxplot Os valores discrepantes Aparecem no mapa Certo? E agora nós vamos Preparar os dados Primeiro A gente vai selecionar Os elementos Que são de interesse Pra gente A gente vai poder ver Tentar selecionar Por exemplo Valores discrepantes Dentro da nossa Tabela de dados E a gente vai aprender A transformar os dados Que é o que a gente já viu No SPSS Por exemplo Tirar o logaritmo O logaritmo Tirar Raiz quadrada E ver como Que isso vai variar Nos nossos dados Bom Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É A gente vai querer Selecionar Só os municípios Onde a gente tem Informação sobre Consumo de água Então Então como é que a gente vai Fazer Tem um íconezinho Que chama Tabela Também você pode Ajeitar por table Também Mas mais fácil É clicar aqui Na tabelazinha Então Dá um pouquinho Diferente o desenho No menu de vocês Mas É a tabelinha Quadradinho Com as linhas Então O que vocês vão fazer Vocês vão clicar Com o botão direito Sobre a tabela E vai Olhar em Selection tool Todo mundo conseguiu? Selection tool Aí O que vocês vão fazer Vocês vão selecionar A variável Que vai ser Por exemplo A consumo 1 E aí Esse aqui Foi uma coisa Que mudou Da versão nova Para a versão Que vocês estão Então Para a versão Onde você está A forma de selecionar Vocês vão escolher Se selecionar todos Que vão de 0 A Por exemplo Um valor Muito mais alto Do que o que tem A 1000 Por exemplo 0 a 1000 E clicar em Select all in a range Certo? Quando você seleciona De 0 a 1000 Vocês conseguiram Selecionar Alguns municípios Da região norte Não foram selecionados Não foi isso? Vocês olham No mapa de vocês Vocês podem olhar Na tabela De vocês também Se na tabela De vocês Aqueles As linhas Onde estava Sem dado Não foram selecionadas Certo? Foi isso mesmo? Todo mundo Conferiu Conferiu Que vocês selecionaram Só os municípios Que tem dados Certo? O seu também? Não? Vamos lá Aí 0 a 1000 Né? Select all in a range Certinho? Então vocês viram Que selecionou Não selecionou Alguns municípios Da região norte Todos esses É porque Não selecionaram Porque não tem dado Não tem dado Exatamente Oi? Certo Colocou uma 1000 Isso 1000 porque seria Um valor muito alto Né? Select all in a range Pronto Selecionou Isso Aí você pode olhar Na tabela de vocês Tem jeito de você Ordenar a tabela De vocês Por valores Então por exemplo Se vocês dão Dois cliques Na variável De consumo de água Vocês vão ver Ela ordenada Né? Do maior Para o menor Às vezes fica fácil Para vocês verem Que selecionou Não selecionou As que tem Zero Não As que não tem valor Mas é isso Mas é igual Por exemplo No quanto giz também Você pode selecionar Por essa ferramenta Ou você pode Simplesmente selecionar Com o mouse Também apertando Shift Selecionando os municípios Que vocês querem Selecionar Desselecionar E tudo mais Vocês tem flexibilidade No trabalho de vocês Selecionou Vocês vão Ir em File Save Selected As Ou Export Selected As Acho que na versão Que vocês estão aí Né? Mudou só o nome Lá no menu Lá no alto O menu Na caixinha de menu Todo mundo achou? É File Achou? Não? Não achou? Na verdade Deve estar Export Selected As Tá Export Selected As Tá Tudo bem E aí O que vocês vão fazer? Vocês vão exportar E vão gravar Um arquivo novo Vai ser um novo Shapefile Vocês vão colocar Adicionar Algum nomezinho Aqui Só pra falar Selecionados Alguma coisa assim Certo? Então vocês gravam Em algum lugar Pode ser na mesma pasta Ou em outra pasta Diferente Fica à vontade Tá bom? Só lembra Onde que tá Diretivo Que a gente vai Precisar abrir de novo Porque o que acontece? O Geoda Ele só trabalha Com um Shapefile Por vez Não é igual No quanto diz Que você abre vários Então depois que a gente Selecionou A gente gravou O nosso selecionado O que a gente vai fazer? A gente vai entrar File Close Project Ou seja A gente vai fechar O nosso projeto E vai abrir Um novo projeto Aí o novo Open Project Então pode ser New Project Também Mas vocês vão Fechar Close Project E vão abrir Um novo projeto Com Agora dessa vez Com o Shapefile Que vocês gravaram Certo? Só com as feições Selecionadas Certinho? Então Vê se todo mundo Vai chegar Nessa figura aqui Todo mundo chegou? Travou? Você fechou o projeto? Bom Você pode abrir o programa De novo Não tem problema Abriu só esses municípios Né? Faltando alguns Mais alguém Faltou só o C Não é Ana? Sim Ainda está Conseguiu abrir de novo? Ah tá Está selecionado Os municípios Tá Ótimo Aí manda gravar File Save Save É Escolhe o select Isso Escolhe o nome Mas Usa um pouquinho Isso Bom Tenta gravar Em outra pasta Em algum outro Lugar É na área de trabalho Pode ser Então Tenta diminuir esse nome Às vezes está muito grande Tenta dar outro nome É Mantendo a extensão SHP Conseguiu né? Ótimo Aí pode gravar Um projeto Também Tudo direitinho Né? Então É Aí Depois você vai Criar Abre um novo Projeto E Abre Só os municípios Selecionados Tá bom? Isso Você tem que fazer File Close Project Isso Ótimo Assim Daí Abre um novo E Selecionar O lugar Onde está Os municípios Isso Certinho? Então tá Então todo mundo Chegou aqui Não chegou? Agora vamos Passar adiante É Nós vamos Calcular Novas variáveis Então nós vamos Entrar Em Table Variable Calculation Univariate Vai ter Várias Abas Aqui Vai Vai abrir Uma Caixinha Com várias Abas E a gente vai Univariate Certo? E aí como é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em Adicionar Variável E aí Quando você clicar em Adicionar Variável Você vai dar um nome Pra essa variável Nova Aqui eu dei um nome Por exemplo Log de consumo Por exemplo Log Cons E aí Você simplesmente Seleciona A variável Que você quer E o operador Que vai fazer Essa transformação Então Log de base 10 Variável Por exemplo A consumo 1 E aí vai aparecer Aqui embaixo A função Certo? Todo mundo chegou lá? Acho que é um pouco diferente Um pouco diferente? Ah sim É porque Essa é a visão Da versão nova Acabou que Mas Conseguiram Fazer Selecionar Todas as opções? Não? Acho que a gente não consegue Escrever O quanto da variável Não? Vai em Ad Variable Escolhe um nome Isso Add Aí escolhe Log de base 10 E aí A variável Consumo Deu certinho Alguém? Alguém ainda está com dúvida? Não? Conseguiu? Conseguiu? Alguém está com dúvida? Todo mundo conseguiu fazer aqui? Então vamos lá Aí você vai e clica em Apply Que aí vai gerar uma nova Aí vocês podem olhar na tabela de vocês Na tabela relacionada a Shapefile Clicar lá naquele ícone de tabela E vocês vão ver lá na coluna Lá na frente A última coluna Vai ter esse nome da variável Que vocês adicionaram Isso, isso Aí você vai lá na tabela Só para checar Se criou a coluna Todo mundo checou? Criou a coluna direitinho? A tabela? Tem o ícone de tabela Aí você pode rolar Para o canto Lá para o cantinho Que vai ser a última coluna Provavelmente Logo a primeira Logo a primeira? Tudo bem Tem coisa que muda De uma versão para o outro Mas tudo bem Tranquilo Mas todo mundo achou, né? Ótimo Agora nós vamos fazer Uma outra transformação Que é By Variant Então É a aba do lado By Variant Aqui Aí você vai adicionar Uma variável Coloquei aqui Só para brincar um pouquinho Esse PIV per capita Então Eu adicionei essa variável nova Que seria assim O A PIB Que é o PIB do município Dividido por AGEO12 Que é a população do município Na verdade Vocês poderiam fazer Qualquer outro tipo De transformação Mas aqui é só um exemplo Para a gente Ver como que funciona Tem várias funções De operadores E a gente escolheu De operação de divisão E aí E aí Manda aplicar Todo mundo conseguiu fazer? E aí Vocês olham lá Na tabela de vocês Se criou A coluna direitinho Com essa nova variável Que vocês criaram Certo? Ótimo Principalmente Essa anterior Univariate Ela é bem interessante Por exemplo Se vocês quiserem testar Por exemplo Quero ver o meu índice De Moran Com as minhas variáveis Por exemplo Na raiz quadrada No logaritmo Quer dizer Você consegue Criar Colocar uma transformação E aí depois Você recalcular Os seus índices As coisas que você está Olhando Você pode por exemplo Ver o seu histograma Como é que mudou O seu histograma Um boxplot Essas coisas que a gente Fazia no SPSS Também pode fazer Aqui no geodo Bom E agora a gente vai Explorar O diagrama De dispersão Scatterflot E nós vamos selecionar Uma variável Independente E uma dependente Quer dizer A gente começar A fazer uma exploração Bivariável Nós vamos pegar Por exemplo O quadrado Do consumo Como uma das variáveis E o quadrado Da renda Como outra variável Aí manda gerar O diagrama De dispersão Todo mundo gerou? Quer dizer Vocês já viram Esse diagrama No SPSS Já Anteriormente E agora O que vocês veem? Ele gerou Usou 4.414 observações Essa explicação O que significa? O R2 aqui Isso Então O quadrado Do consumo Explica 41% Da variação No quadrado Da renda No caso A gente podia ter feito O contrário aqui Acho que ficaria melhor Não? Acho que eu vejo É, vamos fazer o contrário Então Mas assim No final Como é uma variável Com a outra Não muda muita coisa não Mas O importante De vocês verem Até agora é isso Uma variável Em relação Com a outra Gerando R2 E Tem uma inclinação Que O nosso modelo Linear Vai Vai tentar Resumir Os nossos dados Com essa inclinação Quando você investe Fazer o consumo Aham 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 A renda Ela deslota E ela fica um pouco Menos O grau de inclinação Diminui Mas Usou o quadrado Quadrado Do consumo E o quadrado da renda Não foi? Aí os técnicos Aham Mas não tem problema É porque Seria o inverso Não tem problema não Vai o quadrado Também É porque É a mesma coisa Porque São só duas variáveis Uma em relação A outra É o coeficiente De correlação Que a gente já estudou Então Vamos fazer Algumas coisas Diferentes Por exemplo Vamos A gente pode Por exemplo Clicar com o botão Direito Sobre o diagrama E escolher Algumas opções Por exemplo Ver os dados De forma Na forma De score z Seria estandartizado Normalizado E tenta Clicem lá E escolhem Essa opção Para vocês verem O que muda Mudar? Mudaram? O que mudou? Na hora que vocês Escolheram essa opção Via o standard Z B Podem me falar O que mudou? A luz Outra coisa Que vocês Podem fazer Por exemplo Seria Selecionar Parte dos dados Por exemplo Seleciona os valores Mais altos Por exemplo De consumo Ou valores Mais altos De renda Por exemplo Aí vocês veem Que criou Uma reta Na hora que você Selecionou Ou seja Ele aplica De novo Esse modelo Linear Só para os dados Selecionados E ele aparece Aqui embaixo As variáveis Descritivas Para esses dados Selecionados Também Então vocês vão ver O número De variáveis O número De elementos Que vocês Selecionaram Quanto que é o R2 Só Quer dizer Só para essas Variáveis Que vocês Selecionaram Ou seja Como que uma variável Explica a outra Só nesses elementos Selecionados E Aqui também O coeficiente De variação Ou seja Quando você aumenta Um elemento Nessa variável Aumenta Quantos Nessa variável De cá Então vocês podem Por exemplo Uma ideia Pode ser útil Por exemplo Para você selecionar Os dados Sem os valores Discrepantes Por exemplo Pegam só o miolo Sem esses mais altos Que estão aqui Ou aqui do lado E aí ver Por exemplo Se a explicação De vocês Melhora ou não Se você não Considerar Os valores Atípicos Alguém tentou Pegar o miolo Assim e ver Quanto que fica O seu R2 É Você pode clicar E arrastar Tá Aí você vai Clica Alguém selecionou O miolo E deu quanto R2 Um 3 Quase a mesma coisa Né Diminuiu Até É Bom Mas isso vai depender Da forma Que você seleciona Normalmente A ideia É que Se você não seleciona Os valores Que estão fora Você tira fora Os valores Atípicos A princípio Seria Aumentaria A correlação Entre eles Bom Sim Opa Pode Pode falar As novas relações Do que eu estou selecionando É a linha vermelha Isso Exatamente Aí azul vai ser Sem os dados Que eu estou selecionando Eu nem entendi O que é o azul Certo A gente está aqui No de trás Quer ver Está aqui O de trás Seria a mesma No início De trás É uma coisa só Mesma Mesma seleção Aqui O que você vai ter A princípio Você vai ter Os dados totais O que está selecionado E o que Que está Os outros Os demais Certo Então Por exemplo Aqui nessa ideia Assim Quando você selecionar Aqueles valores Que estariam fora Dos Mais altos Mais Que desviam Mais da reta O que sobrou Ficou uma explicação Maior Entendeu Subiu o R2 Entendeu Como é que faz Você simplesmente Separa em dois grupos E mostra As estatísticas Para os dois grupos Certinho Então Outra coisa Que vocês podem ver Quando você seleciona Um certo De dados No mapa Ele aparece No diagrama Então por exemplo Vocês clicam E arrastam Ele aparece No diagrama Não aparece Então vocês podem Fazer esse tipo De jogo Do mapa Para o diagrama Diagrama Para o mapa Se selecionarem No mapa Por exemplo Só os maiores Aqui Aparece também No mapa Também O que vocês selecionaram E é interessante Vou dar uma dica Para vocês Primeiro tenta De selecionar Não seleciona Nada Certo Aí você vai Apertar a tecla Control Do teclado Com ela pressionada Vocês vão fazer Um quadradinho Certo Quando você Soltar O quadradinho E continuar Mexendo O mapa O mouse Vocês viram O que acontece Isso Fica Um quadradinho Que o quadradinho Vai mexendo Não é? Todo mundo Conseguiu? Aí você consegue Fazer uma exploração No mapa Ah eu quero ver Aqui Aqui Ali E você consegue Ver Onde que eles Estão No seu histograma Essa que é a ideia Você vai fazer Uma exploração Rápida Quero ver Aqui Nesse lado de cá No lado de lá Aí você consegue Explorar Certo? E aí sempre Você mostrar Vai aparecer A linha Dos selecionados Qual que é O R2 E todas Essas coisas assim Às vezes por exemplo Uma região No país Você quer saber Como que nessa região Essas duas variáveis Estão relacionadas Aí você consegue Explorar isso Então todo mundo Já chegou aí Né? Então agora Nós vamos trabalhar Com a autocorrelação Espacial A gente fechou Essa parte De análise Exploratória Nós vamos trabalhar Com a autocorrelação Espacial Primeiro A gente vai Em tools Way Na versão nova É o Way Manager Mas Que está aí No computador de você Deve ser Way E vocês vão Na opção Create Na opção Create Vocês vão Ver que tem Várias opções A gente vai trabalhar O que é que a gente Vai fazer aqui A gente vai Construir A nossa matriz De vizinhança Vocês lembram O conteúdo de matriz De vizinhança Da aula passada Para que ela serve Ela vai mostrar Qual elemento É vizinho De qual elemento Essa que é a ideia Então A matriz mais simples É vizinho Atribui valor 1 Não é vizinho Atribui valor 0 Você pode dar Tem algumas opções Mais avançadas Que a gente vai Lembrar aqui Primeiro O critério de contiguidade Vocês lembram que tem O critério da torre Ou seja Para esse elemento Aqui Os vizinhos São esse 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 São esses 4 E o critério De rainha É o tabuleiro De xadrez Ou seja Para esse elemento Todos esses Vão ser vizinhos Então a gente pode escolher Se a gente quer O critério de rainha Ou o critério de torre E a gente também pode Escolher A ordem De contiguidade Vocês lembram Que a gente viu A ordem de contiguidade Alguém pode explicar O que é a ordem De contiguidade É você pegar Só os vizinhos Ou você pegar Os vizinhos Exatamente Você pega um grupo Grande ou um grupo Pequeno É interessante Quando vocês forem Fazendo o trabalho De vocês Vocês testarem Tipo de contiguidade Diferente Ordem de contiguidade Diferente Porque as vezes Por exemplo O A autocorrelação especial Ela vai se dar Em escalas De análise Diferente As vezes Por exemplo Você pega um elemento E o outro do lado Eles não vão ser tão parecidos Mas se você pega Uma região inteira Do seu mapa Esses valores Podem ser muito semelhantes Então vocês podem Explorar Essas possibilidades No trabalho de vocês E Tem Além Você pode fazer A matriz de visência Por contiguidade Mas você também pode Fazer com base Na distância Vocês lembram Que a gente viu Isso na aula passada Com base Na distância O que seria isso? Por exemplo Tem essa opção Que chama Cane nearest neighbors Qual que é A ideia dele? Se você clicasse aqui Você pode escolher Por exemplo Falar assim Quero que pegue O polígono E os vizinhos dele Vão ser os oito polígonos Mais próximos Como que ele calcula Qual que está mais próximo? Ele gera o centróide Ou seja Centro de um polígono Centro do outro polígono E ver a distância Entre esses dois centros Então Você consegue Você pode falar Oito vizinhos mais próximos Quatro vizinhos mais próximos Tem um grupo Que está trabalhando Aqui com a 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 questão de Com a Com a questão de risco De 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 ocorrência De deslizamento Em comunidades Subnormais Em favelas Né Essas É Os polígono Não se tocam Uns nos outros Então se eles não se tocam Como é que você cria Contiguidade? Não tem jeito Mas por critério de distância Você consegue Falar qual Qual que está mais próximo Que seria vizinho Uma da outra E a outra Que você pode fazer Por distância Falar assim Vizinho É todo polígono Que está A dez quilômetros De distância Ou vizinho É todo polígono Que está A cem metros De distância Porque você cria Tipo um raio E ver todos Os vizinhos Estão lá Também é uma possibilidade De vocês utilizarem A ideia é vocês testarem Tá certo? Às vezes por exemplo Num desses testes Pode não ter Autocorrelação espacial No outro teste pode ter O objetivo é sempre A gente testar Para ver se tem Então assim Tenta várias opções E bem qual delas Que vocês conseguem Achar maior Autocorrelação espacial No Na base de dados De vocês Correto? Então a gente vai Selecionar aqui A contiguidade De rainha Só a contiguidade De 1 Tá bom? Coisa mais simples A opção mais simples E mandar Criar Que aí vocês vão Salvar também Vai pedir para salvar Um arquivo .gal Provavelmente E aí qual coisa Selecionar Qual variável É essa mesmo? Ah sim Pedir para vocês Selecionarem Colocar sempre Uma variável Que é a variável Identificadora Então essa daqui AIDIBGE É a O código É o código Do IBGE Então só tem Um índice Para cada variável Então é justamente Essa que vai Identificar Para você listar Os casos Uns com os outros Tá bom? Todo mundo selecionou AIDIBGE também? Ótimo Aí manda criar E grava com o nome Aí coloca por exemplo Rainha Ou Queen Alguma coisa assim Só para Só para vocês conseguirem Lembrar depois Que essa Opção é Queen Por exemplo Aí vocês podem fazer Para o trabalho De vocês Vocês podem gerar Vários Nessa tela Vocês podem ir gerando Várias Vários Pesos E depois Rodar Usando esses Vários pesos Que vocês Estão utilizando Tá bom? Bom Aí Se vocês abrirem Esse arquivo Com o bloco de notas Vocês clicam Com o Entra lá No Windows Explorer Clica no Arquivo Que vocês geraram GAL Manda abrir Com Open With Deve estar Abrir Com Em português E abrir com Você escolhe Abrir com O bloco de notas Todo mundo Conseguiu Achar? Vocês Lembraram Onde vocês Gravaram Todo mundo? Não Não precisa Vai no Windows Explorer Ou no meu computador Algum Explorador de arquivo Do Windows E encontra onde Que você gravou Aquele seu arquivo De pesos E abre ele Usando o bloco De notas Todo mundo Achou? Certinho? Achou Ana? Então tá Vamos achar um arquivo Mais ou menos igual a esse aqui O que que ele significa? Primeiro Ele mostra Um código Que é o código do IBGE Do município E do lado dele Quantos vizinhos Ele tem E aí na linha de baixo Lista quais que são os vizinhos Aí depois pega outro elemento Esse aqui Esse município Tem sete vizinhos Que são esses aqui E se você gerasse Usando outros critérios Por exemplo Critério da distância É um formato um pouco diferente Mas a ideia É bem Sempre intuitiva assim É mostrar qual que é o elemento Número de vizinhos E quais que são os vizinhos Certo? Então É Aí no No Tools Tem uma opção que chama Connectivity Histogram É Eu acho que vocês Não sei se tá em Weights Manager Que eu acho Weights Weights né Aí vocês podem abrir O Connectivity Histogram Pro Para esse arquivo De texto que vocês geraram Todo mundo gerou um arquivo Que parece que é esse daqui O Instagram O que que esse histograma significa Significa o que? Aqui fala o número de vizinhos No eixo horizontal E no eixo vertical É a quantidade de elementos Que tem esse número de vizinhos Então provavelmente vai parecer Uma distribuição normal né Que a ideia é essa Por exemplo Os números que tem Muitos municípios Tem 5 a 6 Vizinhos E poucos municípios Tem 16 Ou 15 Ou 14 E alguns tem 0 Os que tem 0 Depois a gente vai ver Que a gente não consegue Gerar alguns índices Para ele Porque se não tem vizinho Como é que você vai Calcular o índice Para ele né Então Aí aparece aqui ó Cuidado Warning 49 observations Are neighborhoods Ou seja 49 municípios Não tem vizinhos Agora se eu usasse Um outro critério Por exemplo Critério de distância Ou daquele K nearest neighborhoods Ou seja Os 8 vizinhos Mais próximos Aí eu conseguiria Incluir esses municípios Tá assim Se vocês tiverem Municípios isolados No trabalho de vocês Eu recomendo Não usar o critério De rainha Mas A gente está usando Aqui não tem problema Só para praticar mesmo Então vamos lá Aí vocês vão entrar Em space Agora Univariate Morals I Não é o local Tá gente Não é o local É o global Univariate Morals I Vamos selecionar Variável Consumo Todo mundo Selecionou Achou Ana Você vai lá no menu Tem space No menu Aí selecionar Variável Consumo 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 Univariate Local Morals Não É univariate Morals I Não é o local Tá Certinho Aí Vai E aí Os pesos Tem que saber Que a vizinhança É queen Ele vai pedir Para você selecionar Não vai Ou não Nessa versão De vocês Ele está selecionado Na verdade Tá E aí já gerou O diagrama Aqui para vocês Todo mundo Conseguiu gerar Acho que Ele coloca lá em cima Que está selecionado Sabe Ótimo Porque na versão nova Tem essa Uma A BIC Que chama Waits Manager Que você consegue Gerar vários pesos E selecionar Qual que você quer gerar Só que isso é na versão nova Então Mas aí Assim que a gente Conseguir instalar aqui A gente Ou então Se vocês quiserem Instalar em casa Vocês já vão conseguir usar Mas não muda a diferença não Dá para fazer do mesmo jeito Aí O que que gerou Gerou o índice de mora Aqui no alto Vocês veem o valor do índice Global para o mapa inteiro 0,59 Deu para todo mundo Mesmo valor E Ele gera Uma curva Aqui No seu diagrama de espalhamento É interessante que A inclinação Dessa curva É o índice Do índice de mora É uma transformação matemática E aqui O que que vocês veem Essa variável Esse eixo aqui É o consumo E esse eixo aqui É a média dos vizinhos E Vocês lembram Que a média Vocês lembram Que tem um zero Porque na verdade São os valores Que a gente chama Padronizados Ou seja Você subtraiu a média E dividiu pelo desvio padrão Gerou a escola e z Igual a gente fez O índice O diagrama de espalhamento De mora Então Você consegue interpretar Aqui da mesma maneira Que a gente interpretou Na aula passada Aqui vai ter O alto alto Ou seja Valores altos Que os vizinhos São altos Aqui os baixos Baixos Valores baixos Que os vizinhos São baixos E aqui Você vai ter Aquela transição Lembra que a gente Viu que normalmente Esses elementos Quando a gente Tem uma autocorrelação Positiva Esses elementos Nesses quadrantes Aqui Eles mostram Que estão na divisa Entre os altos E os baixos E as vezes Você tem um valor alto Que os vizinhos São baixos Valor baixo Que os vizinhos São altos Certinho? Todo mundo conseguiu Lembrar Do diagrama De espalhamento De mora Que a gente viu Na aula passada E Mais ou menos Essa que é a ideia Vocês conseguem ver Que apesar de ter Uma Autocorrelação Positiva Vocês estão vendo? É Tem alguns Alguns casos Que estão caindo fora Né? E O que que seria Por exemplo Se a nossa autocorrelação Fosse negativa? Como que seria O diagrama de espalhamento? Exatamente Seria o oposto Né? Descendo aqui Aí o que que seria? Os valores Seriam o que? Um elemento Ele tem um valor Baixo E os vizinhos São altos Ou Ele tem um valor alto E os vizinhos São baixos Não é o nosso caso Bom E aí o que que você pode fazer? Você pode selecionar Por exemplo Vamos selecionar Só o nosso atual Por exemplo Do nosso diagrama E ver o que que aparece No mapa Todo mundo conseguiu ver? Ou seja Você vê Você consegue selecionar Agora vamos fazer Os demais também Vamos selecionar Selecionar só os baixo-baixo Por exemplo Onde que eles estão localizados? Vocês podem me falar? Isso E os de transição Por exemplo Os Os que o valor É bar É alto Mas os vizinhos São baixos Selecionar só Os cantos de cara Bem espalhado Bem espalhado Não é? Por exemplo Dá pra ver que seria Talvez uma transição Por exemplo Você está saindo Do Dessa área E indo na direção Da Da área mais baixa Por exemplo E o oposto também Por exemplo Se selecionarem Valores onde O consumo é baixo E os vizinhos São altos Normalmente Eles não estão Espalhados Em áreas Ou que tem uma Ou que realmente Tem uma autocorrelação Negativa Ou seja Os valores Dos vizinhos São diferentes Dos dados Ou que você está Saindo de uma área Acho que a gente chama É de cluster De agrupamento Onde está muito alto Para uma área Que está muito baixa O caminho Entre essas duas áreas Seria o que a gente chama De área de transição Conseguiram visualizar Isso no mapa? Certo Então os mais baixos A gente vê o nordeste No sul também Tem uma Na parte interiorana Da região sul também E na região norte Também tem algumas Umas áreas Agora vamos supor Para vocês Pensando assim Eu tenho um município Com valor faltante aqui Vocês acham Que esse valor aqui Vai ser Alto ou baixo? O município está faltando Valor aqui Baixo, né? Por quê? Porque os vizinhos São baixos E porque existe Uma correlação De que Os Os vizinhos Se os vizinhos São baixos Não, se o elemento É baixo Os vizinhos São baixos também Não é? Então você tem Dois elementos Que podem te falar Te dar uma dica De Que os seus valores São De que os seus valores São baixos São baixos Certo? E no anterior Se tivesse um aqui Também Algum município Aqui Por exemplo Esse município aqui Que já não tem dado Provavelmente A gente pode falar Que tem um valor alto Porque Valores altos E os vizinhos A vizinhança Costuma ser alta A gente tem essa relação De Autocorrelação Positiva Com os vizinhos Certo? E os altos baixos Né? Vocês podem escolher Ficaram esses variados Aqui Por exemplo Vocês veem Por exemplo Ou é aqui no sul Onde realmente É bem aleatório Ou é Também muito Nessa transição Entre a área De maior consumo E a área De menor consumo No país Eles apareceram aqui Nessa área de transição Certo? Então vocês conseguem Já caracterizar Áreas aleatórias Áreas de transição Áreas onde tem mais Concentração De menores valores Maiores valores Tudo isso Vocês podem interpretar Nos mapas Do trabalho de vocês Quando vocês abrirem Os mapas Vocês vão falar assim Olha, tem uma área De concentração aqui Outra aqui Tem uma área de transição Tem uma área De tal aleatório Estão conseguindo Mais informação Do que o próprio índice O índice geral de Moura Certo? Estão lá Vamos continuar Uma coisa que a gente vai pensar Gerou esse índice Será que esse índice É estatisticamente significativo? Vocês lembram o que é Significância estatística? Se não ocorre a inscrição É só o melhor caso Exatamente Então A gente vai fazer um teste Lembra que eu mostrei Para vocês que Tem uma forma Na aula passada De gerar o teste Que chama paramétrica Ou seja Que a gente cria Uma distribuição Para uma distribuição normal E faz aqueles testes Igual a gente aprendeu Na SPSS E tem a não paramétrica Não paramétrica Em vez da gente supor Que os nossos dados Seguem uma distribuição normal A gente tenta Fazer uma roubadinha Tentar dar um jeitinho Porque aí No caso do índice de Moura O que a gente faz? A gente muda certos valores Nos nossos dados Inverte eles De alguns elementos E faz isso Aleatoriamente Por 999 vezes Por exemplo 9.999 vezes Aí para cada Vez que você Dá essa mudançazinha Você calcula Seu índice de Moura De novo E aí Com isso Você cria uma distribuição Com base Nessas mudanças Aleatórias E é isso Que a gente vai fazer O que a gente vai entrar? Vai clicar com o botão direito No nosso diagrama De Moura Vai em randomization E escolhe por exemplo 999 parâmetros No manual do Do Geoda Aquele livro Que eu mostrei no slide No início da aula Ele fala assim Que normalmente Eles aconselham A fazer pelo menos 9.999 Mas eu testei 9.999 999 Deu o mesmo valor Deu tudo Deu a mesma coisa Então Não precisava preocupar Para esse caso Não precisa Às vezes Por causa do trabalho De vocês Vocês podem fazer 9.999 Se vocês quiserem Aí quando faz Às vezes demora Um pouquinho mais Para processar Mas o resultado Não deu muito diferente Aqui Então todo mundo Clicou 999 vezes Aí vai gerar Vai clicar em Run Vai gerar O índice Com as permutações O que significa isso? Eu mostrei esse slide Já na aula passada Para vocês Essa coluna aqui Os roxinhos São É a distribuição Que foi gerada A partir das permutações As 999 vezes Mostrando Por exemplo Aqui no meio Foi o índice de mono Que aconteceu mais vezes E o índice de mono Que a gente observou Está aqui Lá na No finalzinho Se você pensar Que tem uma cauda aqui Chegou lá na frente Então quer dizer A chance Disso aqui Acontecer o acaso É muito pequena Se ele estivesse aqui No miolo Tem uma chance De estar Acontecer o acaso Então a gente vê aqui Permutações 999 E pseudos Pvelo Lembra o Pvelo? Todo mundo já A gente já viu isso Já faz umas 3 aulas Quando a gente vê Um Pvelo de 0.001 O que que significa? Que tem 1% de chance A menos de 1% de chance De ser acaso Isso Normalmente O nosso valor crítico É 0,05 Que a gente usa 95% de chance 5% de chance De acontecer o acaso Esse aí Significa que teria 5% dos valores No cantinho da cauda O nosso deu 0,001 Ou seja Quanto por cento De chance Que tem disso Acontecer o acaso? 0, quanto? Exatamente 0,1% de chance Ou seja 99,9% De certeza Que Esse valor É estatisticamente Significativo Então Visualmente Quanto mais aquela Barriga invertida Perto dessa daqui Menos Vai ser mais acaso Exato Vai ter uma maior chance E aí você vai olhar Que se eu estivesse Mais próximo O nosso Pvelo Seria maior Se ele estiver Maior do que 0,05 Então você Não consegue Rejeitar Sua hipótese nula Qual que é A hipótese nula? Alguém pode falar Qual que é a hipótese nula Para esse teste aqui? Não? Qual que é a hipótese nula? A hipótese nula é É desmentir a sua hipótese Exatamente E qual que é a hipótese nula? A hipótese nula é que Esse valor é o acaso Certo? Que não tem Autocorrelação positiva Que a nossa autocorrelação É 0 É a nossa hipótese nula E a gente tem 99,9% De certeza Que a gente pode Rejeitar a hipótese nula E acolher A nossa hipótese Experimental Certo? Aí ele gera Aqui o que seria Um Z velo Que seria o score Z Só que é um score Z Que a gente não está falando De distribuição normal É um teste não paramétrico Mas é É a estatística Do nosso teste Aí ele usa Uma tabelinha lá Que vê Uma transformação matemática Para gerar o P velo Para vocês Bom Então a gente pode falar Que tem autocorrelação especial Para o nosso mapa Certo? Para a nossa variável E a gente pode gravar Os resultados Você clica com o botão direito Em cima do mapa E você consegue gravar Os valores padronizados Para o diagrama De espalhamento de Mônamo Ou seja Aqueles valores Z Aqui e aqui E O Special lag Que é o valor dos vizinhos Você pode gravar Esses dois valores Aqui No arquivo No arquivo No arquivo shapefile De vocês Aí manda Clica ok Aí vocês conseguem ver Na tabelinha Aqui Moran Std Std Moran Leg 2 Todo mundo abriu a tabela E viu que as variáveis Estão lá Todo mundo Certinho Aí o que acontece Se você mandar Gerar um diagrama Você pode Se você quiser Ir lá no explore De novo E mandar Quando você quiser Gerar um diagrama De espalhamento Usando essas duas variáveis Aí você vai gerar A mesma coisa Ou seja Você guarda Os seus dados Que gerou o diagrama De espalhamento De Moran Certo? Super tranquilo Né? Então por exemplo Se aqui está Menos 1,6 O que que significa? Que Esse elemento aqui Se você Subtrai a média E divide Pelo desvio padrão Você chega Nesse valor aqui E os vizinhos Seria o seguinte Se você pega A média Dos valores Std De Desvio padronizado Dos vizinhos Você Chega nesse valor Aqui do lado Tranquilo de entender Todo mundo? Então tá Agora a gente vai Começar a trabalhar Com o índice local De Moran A gente vai Univariate Local In space Univariate Local Moran I Não é mais O univariate Moran Tá? Lembra de procurar O que está escrito Local Local Todo mundo achou? Aí vai A gente vai escolher De novo A nossa variável De consumo E vai mandar Abrir Os três mapas O mapa De significância O mapa De cluster E o diagrama De espalhamento De Moran Certo? Todo mundo gerou? Aí Primeiro Vai gerar Esse O cluster map O mapa De cluster Ele usa Aquele mesmo A gente já mostrou Até mostrei pra vocês Na aula passada Né? Desse exemplo O que ele vai mostrar? Ele vai usar Aquela classificação Do diagrama De espalhamento Alto Alto Baixo Baixo Médio Baixo Alto Baixo Baixo Alto E aí vocês conseguem Ver aqui no mapa Então o que vocês veem? Aqui está o alto Alto Lembra que a gente selecionou No diagrama E deu aquele E E aqui está o baixo Baixo Agora O que que acontece? Vocês estão vendo Esses cinza claros? São aquelas É porque O que que ele fez? Ele gerou aquele índice De Significância Que a gente gerou aqui Pro A gente gerou aqui atrás Ele pro Pro índice total Né? Ele vai fazer Esse mesmo teste Pra cada Municípiozinho E Aí ele só vai exibir Aqui no mapa Os clusters Pros municípios Que estão com Uma significância Acima de 95% E aí como a gente Lembrou Só aqueles valores Mais extremos Que conseguem ficar No extremo De um lado Do outro Da nossa curva De distribuição Que vão ser significativos Os que estão lá No miolo Não vão ser Então O que que a gente vai ver? Que A gente vai ter Aqui por exemplo Baixo Baixo Vai ter mais No nordeste Né? Vocês vão ver Que tem uns aqui Na região sul Também Em micro escala Tem um classezinho Aqui Outro aqui Outro aqui Vocês estão vendo? De áreas de baixo consumo Com valor significativo E De alto consumo Além de ter Essa área grande Aqui A gente vai ter Algumas aqui No Rio de Janeiro Espírito Santo Também E um ponto Aqui no centro-oeste Nessa regiãozinha Aqui Também tem Esse de baixo consumo Aqui No norte Do Mato Grosso A gente consegue ver Também Tanto em escala Grande Quanto Em detalhes menores E vai ter Alguns que vão estar Em cinza escuro Tá vendo aqui O que que são eles? Alguém pode Consegue interpretar? Exatamente Que a gente chama De ilhas No caso Que eles não tem vizinhos Então não tem jeito De calcular o valor Para eles A não ser Que a gente Utilizasse o critério De vizinhança Baseado em distância Certo? Bom E a gente vê Que tem uns Alto-baixo Né? E baixo-alto Porque muitos deles Estão Meio que na borda Do Dos cluster Igual que a gente Tem uns aqui Na borda Também, né? Tem um Na borda Significa que ele tem Um valor alto Mas os vizinhos São baixos E aqui Que ele tem um valor baixo Mas os vizinhos São altos, né? E na transição Aqui Entre um cluster maior E o menor E também tem alguns Tem alguns aqui Em áreas do Rio Grande do Sul Que parecem ter um valor Que parece ter muita Ter uma autocorrelação Negativa Só que vocês veem Que a maioria Dos Quando a gente selecionou Os alto-baixos E os baixo-altos, né? A maioria deles Não foi estatisticamente Significante Quando a gente Vê aqui Porque eles estão Justamente naquela Muito próximos de zero, né? Vocês veem? Lembra o diagrama De espalhamento? Por exemplo Quando a gente olha aqui Né? É Esses estão muito próximos De zero Normalmente Eles não vão estar Muito significativos Eles não vão aparecer No mapa Só esses Que estão bem no cantinho Aqui Espalhados Que vão aparecer Então não vai ter Muitos elementos No nosso Baixo-alto E no alto-baixo Isso é comum, tá? Porque justamente A ideia é fazer Um mapa de cluster E a gente também tem Vocês conseguem abrir Aqui o mapa De significância? Todo mundo Vocês geraram Não geraram? O que que vocês veem? Tem os sem distância Tem os com menos De 95% de significância Mas entre esses Que apareceram aqui Você também tem Uma variação Na significância deles Então normalmente O que que você vê? No miolinho Dos núcleos Dos clusters Ele é muito significativo Conforme você vai Para as bordas dele Ele vai ficando Menos significativo Ou seja A certeza De que o vizinho Todos são altos Da mesma forma Que o valor é alto Ou seja De que a variação De um Com a variação Dos vizinhos É mais forte No centro dos clusters Para o centro dos agrupamentos Alguém está com alguma dúvida Em relação a isso? Conseguiram entender direitinho? Então tá Bom E a gente também pode gravar os resultados Então você clica Por exemplo No mapa de cluster Com o botão trocado E manda por exemplo Save results Aí o que que você vai gravar? Vai gravar O índice De moro Local Para cada um deles O cluster Que seria o agrupamento Ou seja Se é alto Alto Baixo Baixo Alto Baixo Alto E baixo Alto E a significância Que seria o seu valor P Então lisa P Você consegue Gerar esse E apertar ok Aí você vai ter gerado Vocês podem abrir A tabela de vocês Lá no cantinho Vai ter gerado Seus valores aqui Então você vai ter O índice de moro Vai ter O cluster No caso Esse 4 Vai ser Lembra que a gente Viu que tinha Quadrante Mais para trás O Q4 O Q3 O Q1 O Q2 Vocês lembram? É a mesma coisa Aí vai Vai estar Clicificado por classe E Aqui vai ser Se é significativo Ou não Vocês vão ver Que alguns Vai ter 0,01 Esse é significativo Né? A 0,0 Agora vai ter uns Que vai ter 0,3 0,1 0,2 Esse não vai ser Significativo No nosso critério De confiança No nosso nível De confiança De 5% Depois Você pode até Fazer um mapa Mais detalhado Do que isso Por exemplo Esse aqui A gente fez só Usando as prazes Acima de 0,5 Né? Depois que você Criou No seu Shapefile Você pode fazer Um mapa de desvio Padrão De quantil Usando essas variáveis Aqui Que você gerou Também Você tem mais Flexibilidade De mostrar O mapa De maneiras Diferentes Vocês Vocês querem Tentar? Então tentem Para vocês Tentam Fazer Thameless O dado De vocês E aí depois Fazer um mapa De desvio Padrão Baseado No 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 LIS Ou baseado No cluster Ou quantil Baseado No LIS Alguma coisa Assim Conseguiram Fazer É só Mais para vocês Explorarem Mesmo Direitinho Ótimo Bom Aí agora Eu vou Entrar Num assunto Que não Vai dar Para vocês Fazerem Infelizmente Que é a versão Que está instalada Aí Não é a versão Mais recente Do Geoda Então vocês Vão ter que acreditar Em mim Que existe Depois que Instalar Ou vocês Instalarem em casa Vocês vão poder Gerar também Para o trabalho De vocês Então o que Que ele é É No menu Space Tem uma opção Que chama Non-Parametric Spatial Correlation Que é Correlação espacial Não-Paramétrica Aí ele gera Essa tabelinha Aqui O que a gente Vai selecionar Por exemplo A variável de consumo Igual a gente Estava selecionando As outras A distância A gente coloca Aqui em quilômetros Porque O padrão É em graus Só que graus Às vezes É um pouco difícil Da gente Entender Pensar assim Em graus É difícil No nosso dia a dia Então a gente Pode colocar em quilômetros O bins Aqui Número de binados Seria A quantidade De classes Que você vai Selecionar E A gente Manda rodar Em todos A questão De classes É mais ou menos O seguinte Pega A distância Mínima E a distância Máxima Entre os elementos De vocês E divide Por exemplo Aqui em dez Classes Ou seja Se o mínimo É zero E o máximo É mil Vai ser Zero a cem Cem a duzentos Duzentos Trezentos Quatrocentos Quinhentos E assim por diante Certo? E aí vai gerar Um gráfico assim O que a gente tem? Primeiro é um histograma Aqui embaixo O que esse histograma Fala? Fala que Mostra pra vocês Por exemplo Que a maioria Dos dados Dos elementos É Estão Dentro De uma Vizinhança Desse tipo De distância Ou seja Se pegar um elemento Você consegue achar Uma grande quantidade De elementos Que estão Nessa distância Entre 491 e 982 Km Para distâncias Muito grandes A quantidade De vizinhos Vai ser muito pequena Por quê? Porque O Brasil Se você pegar A distância maior Que você consegue No Brasil Vai ter muitos Poucos municípios Que você vai conseguir Se relacionar Nessa Nessa distância Tão grande Que vão conseguir Estar uma distância Tão grande Um do outro E a autocorrelação Está aqui Nesse gráfico Aqui de cima O que significa? É distância Por Autocorrelação espacial Vocês lembram Que a gente viu Isso na aula passada? Finalzinho? Então o que significa Por exemplo Então esse ponto aqui De 0 a 491 km A autocorrelação É essa daqui O que significa isso? Vocês lembram O conceito de autocorrelação? Esses valores? Conseguem interpretar? Bom gente É só vocês pensarem Quando é 1 O que significa Que essa autocorrelação É 1? Perfeita, né? Quando um aumenta Outro aumenta também Negativo Menos 1 É o inverso Então se você pega Qualquer um elemento E todos os outros vizinhos De até quase 500 km Existe uma autocorrelação Positiva Que 0,4 Ou seja Não é perfeita Mas ela é positiva Conforme você afasta Essa autocorrelação Vai diminuindo Chega uma hora Por exemplo Que ela é negativa Ou seja Aqui por volta de 2.000 De 1.500 A 2.500 km É o máximo Da autocorrelação Da autocorrelação negativa Ou seja Se você pegar um elemento E pegar um outro elemento No mapa Os outros elementos no mapa Que estão a 2.000 km De distância A maior chance É que eles sejam Um seja alto E o outro seja baixo Ou seja Que eles sejam diferentes Uns dos outros Que eles estejam Um num lado No diagrama de Moro E no outro No outro lado Depois que aumenta Essa distância Aí são tão poucos elementos Que passa a não ser Muito significativo Para vocês Então Aí não precisa Preocupar tanto Mas assim Essa relação aqui No início É a mais significante Porque a maioria Dos dados Estão aqui Certo? Então vamos pensar nisso Por exemplo A questão do Brasil Então a gente tem aqui O nosso Correlograma Nós vamos pensar As distâncias do Brasil Aqui é a nossa escala 0 a 764 Quase 750, né? E aqui É a distância maior Que a gente consegue ter De norte a sul Que é a do Oiapó Não Do Chuí Até o A nascente do rio Ailã Eu acho, né? Não é o O Oiapó Que é o ponto mais Ao norte no Brasil E aí Vem quando o pessoal Faz essas medições E muda, viu? Aí Dá 4.394 km E se você pega O ponto mais a leste Na cinti do rio Morro Até o ponto mais Não O ponto mais a oeste É o ponto mais a leste Que é a ponta dos Seixos Lá em João Pessoa Na Paraíba Dá 4.319 Ou seja Quase a mesma distância, né? Norte, sul, leste, oeste E aí, assim Seria justamente Essas aqui Esses municípios Que estão aqui, ó Nesse cantinho Você pega um município daqui Outro aqui Outro aqui Outro ali, né? Vocês verem como é que são poucos E você pode começar a pensar Quanto que dá Esses 700 km Seria mais ou menos aqui no mapa Seria um ponto No seu autocorrelogan Até aqui Até mais ou menos aqui Assim, né? Autocorrelação Você pega aqui no mapa Dentro dessa distância aqui No Brasil A chance é que os valores Estejam bastante autocorrelacionados Agora, se você pega 2.000 km Seria mais ou menos Metade dessa linha, né? Aqui Aí Já está ali A chance é que você esteja É Negativamente relacionados Ou seja Lembra que se a gente tinha um cluster aqui Outro aqui? Quase uns 2.000 km Aí é onde tem os valores Mais diferentes uns dos outros E é o que a gente pode ver aqui Se a gente colocar Os clusters em cima Você vai ver que Se você pega Esse intervalo de 750 km Ele cabe dentro do cluster Não cabe? Tanto aqui quanto aqui Você pega um círculo Aí praticamente um elemento Outro 750 km Você praticamente pega O mesmo cluster Dentro do mesmo grupo Agora, se você pega 2.000 km A chance de estar Deve estar diferente Daqui até aqui Daqui até aqui Por exemplo É muito maior Era isso que eu queria mostrar Para vocês De interpretar O geodr Ele não trabalha Por variograma Mas vocês não precisam disso Porque como a gente viu Na aula passada Variograma e correlograma Você interpreta do mesmo jeito Um vai ser o inverso do outro E um Então assim Não tem erro Agora O que vocês vão poder fazer? Para o trabalho Vocês vão poder fazer Um correlograma E interpretar Os municípios Que estão mais próximos Tem uma variança maior Os municípios Que estão mais distantes Tem uma autocorrelação Ao contrário Ou não Ou se de repente O que acontece Se ele chegar em zero Aqui? Que é essa parte aqui do mapa Exatamente Você não consegue explicar A relação de um com o outro Com base na distância E aqui tem até uma Quantidade até grande Que está em zero Quer dizer Se você pegar um elemento aqui Quando você chega aqui Ele é A autocorrelação negativa Passou Aí você já não Não consegue explicar direito Já não tem elemento Para você explicar Se vai ser positivo Se vai ser negativo Essa que é a ideia Vocês conseguiram pegar Essa percepção De como que interpreta O correlograma Que aí depois Vocês podem gerar Para o trabalho De vocês também Bom E agora a gente vai Para a nossa atividade Para vocês poderem brincar No final de semana De vocês Que é Vocês vão entregar No TDI Eu vou abrir A atividade lá O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar O trabalho de vocês Para quem ainda não Vinculou A tabela da SPSS No ShakeFile Para vocês fazerem Isso no quanto diz E com as variáveis Que vocês já Selecionaram E vocês vão fazer Análise exploratória De mapas e gráficos Que vocês fizeram Na primeira metade Da nossa aula E a segunda Vocês vão fazer As medidas De autocorrelação espacial Que a gente viu Na segunda metade Da aula E aí Vocês vão interpretar Não é só gerar A saída não Viu gente? Vocês vão ter que Interpretar E falar O que que isso Tem a ver Com o contexto Do problema De vocês Por que será Que é autocorrelacionado O que será Que não é Que tipo de padrões Visualizamos mapas Na análise exploratória Que tipo de padrões Tem a ver Com É Vocês conseguem perceber No mapa Onde que estão Os valores atípicos No mapa de vocês Por que será Que eles estão lá Tanto os maiores Quanto os menores Para vocês começarem A pensar espacialmente Os dados de vocês Tá bom? E É mais ou menos isso E aí O que que vocês podem Começar a perceber? Por exemplo Se o índice de Moro Global Para os dados De vocês For É Muito Acima de zero E muito abaixo de zero Ou seja O valor significativo Principalmente usando o teste De Mona Que ele Teste de permutar 999 vezes Ele dá um valor Significativo Significa Que é mais confiável Você utilizar Ferramentas de análise espacial Técnicas de estatística espacial Do que ser usadas As convencionais Do SPSS Agora pode acontecer O contrário Vocês podem fazer O teste de análise espacial E falar Que não é significativo Então aí vai valer Mais a pena Vocês utilizarem A estatística convencional No SPSS Sem considerar o espaço Do que utilizar As ferramentas de estatística espacial Falar pra vocês Não tem que ser Não tem que ser Um ou outro não Como a gente Tá trabalhando É Não é nenhuma Dissertação de mestrado Tese de doutorado Do TCC Que você tem que mostrar Um produto Que faz sentido Eu não vou pedir Pra vocês começarem O trabalho todo de novo Só porque Deu Positivo Ou só porque Deu negativo Só porque Deu zero Mas é pra vocês Vai ser É um momento Que a gente vai É Você pode dividir Em duas Dois caminhos Completamente diferentes O trabalho de vocês Então é bom Vocês terem cuidado De falar assim Essas são as variáveis Que eu quero utilizar Elas tem ou não tem Autocorrelação espacial É um momento Se vocês pensarem Será que eu incluo Outra variável Será que eu não incluo Já está com uma Com uma quantidade De variáveis Mais ou menos Bem definidas E aí vocês Trabalharem em cima dela Tá bom? Então vocês Podem entregar Pra terça-feira que vem E aí Quem estiver Com muito tempo livre Não sei como é Que está o tempo de vocês Eu já vou abrir Uma atividade No No Tidia Mas que não é Pra terça-feira que vem não Vai ser pra Mais pra frente Que é pra Pra vocês Pra vocês Começarem a trabalhar Com a parte de regressão Então assim A parte de regressão Que a gente vai ver A partir da próxima aula Ela é mais pesada Teoricamente A gente vai precisar De duas aulas teóricas E aí se quem já puder Ter um tempo Pra poder ler O capítulo do livro Descobrindo a estatística Com a espécie S D A parte de regressão Eu recomendo Porque é um pouco Mais pesado A parte de estatística De regressão E aí já vai ajudar Demais vocês na aula E eu vou passar Depois o exercício Pra vocês Pra vocês Trabalharem mais Aprofundar Um pouco mais Em casa Essa parte teórica Também Tá bom Então É isso Acho que Falta 10 minutinhos Então já Alguém tem alguma dúvida Sobre essa parte da aula Alguma dúvida relacionada Ao trabalho Se quiser também A gente pode encerrar a aula Vocês podem conversar comigo A gente pode encerrar a aula